Boa tarde, senhor presidente, boa tarde demais deputados, boa tarde servidores da saúde aqui presentes, mobilizados. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de declarar total apoio da bancada do PSOL a essa luta dos servidores para que a gente aprove aqui nessa casa o PCCS. A nossa bancada, ela tem lutado não só pela aprovação do PCCS, mas por uma mudança no modelo de gestão da saúde que foi o que empurrou a situação dos servidores da saúde para essa dificuldade que se encontra. Desde 2001 não tem concurso público. Aprofundam a gestão por meio das organizações sociais ou da Fundação Saúde, fazendo com que todos os servidores concursados vão sendo colocados numa geladeira. Depois de alguns anos com esses modelos, a gente já viu que a saúde do Estado do Rio de Janeiro não melhorou, ficou mais cara, diversos problemas passaram a ser adicionados. É hora da gente romper com uma ideologia antistatal que fala que o Estado não tem condições de gerir o seu corpo profissional. Nós temos condições, os servidores públicos têm condições de servir a população com qualidade e tendo o reconhecimento que merecem. Por isso, senhor presidente, eu vou solicitar na Comissão de Saúde que a gente faça uma audiência pública para mais uma vez fazer o debate sobre gestão na saúde para a gente encaminhar o fim das organizações sociais. E enquanto fazemos esse importante e estratégico debate, que a gente consiga trazer aqui para esse plenário, que o governador coloque para a gente debater o plano de cargos, carreiras e salários da saúde, que é mais que merecido, é necessário para esses servidores do Estado do Rio de Janeiro. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria também de declarar o meu apoio ao projeto do deputado doutor Julianelli, que introduz a formação nos agentes de saúde de conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha. Na verdade, a gente tem que desenvolver nesses trabalhadores que estão em contato direto com a população, que estão nos territórios, que estão em contato com as famílias, elementos para que possa perceber quando se manifesta a violência de gênero, que possa encaminhar a mulher para um acolhimento nos serviços de saúde, para um acolhimento nos serviços de segurança pública. Então, senhor presidente, toda a força, a luta dos servidores da saúde, essa é a posição da bancada do PSOL e o nosso apoio a esse importante projeto do deputado doutor Julianelli.